imagem do rio da piscirica por um outro ângulo aqui atrás do pátio sopem ex terra essa aqui é a situação do rio isso aqui é um esgoto está com mau cheiro com o rio assoreado vamos descer um pouco ali olha a situação no meio do rio lá tem alguns aquatérios, alguns não bastante aqui tem uns esgotos saindo ali acompanhando o rio da piscina no meio do rio agora o riofa aqui é um bem olha o riofa aqui é um pouco olha o riofa aqui é um sucesso olha o riofa aqui é um sol olha o riofa o riofa aqui é um troço